Eu sempre sonhei assim, eu sempre achei que trio elétrico era um equipamento, era um palco móvel, era um palco que anda e que Madonna poderia se exibir em cima do trio elétrico. Por quê? Porque eu acho que o trio elétrico é isso. Então o trio elétrico não é essencialmente uma coisa da Bahia, ele foi criado na Bahia, mas hoje é um equipamento usado até mundialmente em vários lugares que a gente já tocou fora do Brasil em cima de trio elétrico. Eu acho que o palco móvel, vamos dizer assim, que tem o nome de trio elétrico, ele é usado pelo sertanejo, pelo rock'n'roll, pelo forró, pelo axé, você vê no Carnaval da Bahia, você vê samba, você vê pagode, você vê DJ, David Guetta, você vê tanto artista de diferentes segmentos se apresentarem naquele palco móvel, é só as pessoas se conscientizarem que eles estão num equipamento que é um palco que anda e que está fazendo as suas exibições para o povo, é circulando, é um palco móvel. Então o Jorge Matheus fez o Jorge Matheus elétrico, gravei com eles, veio o Saia Rodada, o Aviões do Forró, tanta banda que, vamos dizer assim, já faz esse circuito elétrico, né, elétrico, eletrizante, né, energético, entendeu? O trio leva a isso, né, então acho que as pessoas já entendem melhor o que é o trio elétrico e eu fico muito feliz porque acho que é uma modalidade de apresentação.